Biteiros em alta velocidade, tudo bem com vocês? Acabamos de ver a última corrida da temporada de 2020 da Fórmula 1. Uma temporada que chegou perto de não acontecer por causa de todas as dificuldades desse ano, terminou onde as temporadas tem habitualmente terminado desde 2009, ou seja, em Abu Dhabi. Vem comigo saber como foi essa corrida de Abu Dhabi. Mas antes, peço que se você for novo no canal, que se inscreva aqui no canal, dê o like nesse e em outros vídeos e ative o sininho das notificações. Ok? Vamos lá relembrar o GP de Abu Dhabi de 2020, pessoal. Pessoal, um dos grandes baraços dessa tradicional corrida de fim de ano é o horário em que ela ocorre. Diferentemente das corridas diurnas e das recentes noturnas de Singapur e do Bahrein, a corrida de Abu Dhabi ocorre durante o pôr do sol. Ou seja, começa com a luz natural, assim como uma corrida diurna, e termina totalmente com luz artificial, assim como numa corrida noturna. Muito louco, não é mesmo? Na classificação, vimos George Russell novamente penando com o péssimo carro da Williams e Pietro Fittipaldi novamente participando de uma corrida de Fórmula 1, após Grosjean anunciar que não iria correr em Abu Dhabi. Assim, pessoal, a última corrida de Grosjean acabou sendo mesmo aquela do seu grave acidente e de sua milagrosa sobrevivência no Bahrein. No Q1 da classificação, foram eliminados Kimi, Magnussen, Russell, Pietro e Latifi. Já o Q2 eliminou Ocon, Richardo, Vettel, Giovinazzi e o vencedor da corrida passada, Sérgio Pérez. No Q3, para quem esperava uma pole position na Mercedes, veio o surpreendente pole de Max Verstappen, a sua terceira na carreira e a primeira pole position de um carro não Mercedes desde 2013 em Abu Dhabi, como mostrado na transmissão. Na largada da corrida, os seis primeiros colocados do grid, Max, Bottas, Hamilton, Norris, Albon e Sainz, mantiveram as suas posições e, no final da segunda volta, esta ainda era a situação que vigorava na corrida. Max cravou a volta mais rápida na volta 2. Na volta 4, Pérez passa Magnussen e, na volta 6, finalmente houve uma mudança nas seis primeiras posições. Albon passou Norris e, mesmo com a tentativa do britânico da McLaren de retomar a posição, ela não foi retomada. Na volta 10, o vencedor da corrida anterior, Pérez, acabou abandonando a sua possível última corrida na Fórmula 1. Um safety car teve deploy e, na volta seguinte, os três primeiros do grid foram para os boxes. Na volta 13, o safety car saiu e a relargada veio. Na volta 15, Verstappen baixou a sua própria melhor volta. Ali, pelas voltas 24 e 26, Max e Hamilton falaram pelo rádio que dificilmente conseguiriam ir até o fim com os pneus dessas paradas na volta 10. Viria alguma emoção na corrida a partir daí? No final das contas, se não eram blefes, todos eles estavam errados. O vencedor da corrida pessoal acabou sendo o Poli Verstappen e esta foi a décima vitória na sua carreira. Apesar de não ter com estado vice, serve de consolo o fato de que Max ultrapassou bota os números de vitórias. A temporada de 2020 foi inesquecível, não apenas pelos recordes igualados e superados, como também pela inusitada e bem-vinda presença de Mugello, Portimão, Nuvo Grim e Imola, circuitos excelentes que mereciam permanecer no calendário da Fórmula 1. Quem sabe um dia esses incríveis circuitos voltem para fazer a nossa felicidade. E para vocês pessoal, como foi essa temporada de 2020 e como foi a corrida de hoje? Poste nos comentários, se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e ativem o sininho para receber as notificações. Ok pessoal? Abraço a todos, nos vemos na temporada de 2021 da nossa querida categoria Fórmula 1.